Eu tenho uma história para contar para vocês sobre pedido de patrocínio. Alguém me ligou pedindo uma reunião para fazer uma proposta de parceria de patrocínio. E eu vou contar para vocês como foi essa história. Vamos ver então? E aí é o seguinte, uma pessoa me procurou pelo WhatsApp, eu tenho uma proposta, eu quero fazer uma parceria contigo, tal e coisa. A gente tem um projeto legal e tal, a gente pode sair e conversar, tomar um cafezinho. Não, claro, vamos sair, vamos conversar, tomar esse cafezinho. Seguinte, dá uma olhada no meu canal do YouTube, analisa os vídeos, vê o que eu acho de patrocínio, qual as dicas que eu tenho dado, dá uma olhada no nosso projeto que a gente está lançando agora e vê em cima disso aí como a gente vai encaixar com a ideia que tu tem, se caminha de acordo ou não, para a gente poder conversar certinho, alinhado. Beleza, tudo bem. Passou, chegou o dia marcado, eu fui tomar um cafezinho com o cara e tal. E aí, fulano, tudo bem? Tudo bem? Vai, e aí? Como é que é? Me conta, como é que tu quer fazer a parceria? Bom, é assim, a gente tem um projeto com não sei quantas crianças, com não sei quantos adultos, com veterano, não sei o que, tá tudo bem, beleza. E o que tu quer fazer? Bom, é assim, ó, a gente tem um projeto grande que envolve gente e tal e coisa. Tá, mas e como é que vai ser a parceria? Bom, é assim, ó, a gente joga o ano todo e muita competição, e nessa competição a gente também conhece um monte de time. O cara chegou a me dar um nervoso, por amor de Deus, cara, qual é a parceria? Bom, é que a gente queria ver contigo como tu pode nos ajudar, porque a gente precisa de material, a gente precisa pagar não sei o que. Tá, mas e como é que vai ser essa parceria? O que vocês vão entregar para mim como patrocinador, para mim contribuir para vocês com alguma coisa? Qual é o lucro? O que vai se pagar nisso? Pois é, eu queria ver contigo isso. Tá, quando ele disse, eu queria ver contigo isso, como se diz aqui no Rio Grande do Sul, me caiu os boteados do bolso. Aí eu perguntei, meu amigo, lembra quando eu te falei no WhatsApp, que eu te disse, ó, dá uma olhada nos meus vídeos, vê lá como é que eu penso, a questão de patrocínio e tal e coisa, aquele negócio todo. Tu viu os vídeos? Pois é, não deu tempo, não pude ver, não sei o que. Porque, em resumo, um desastre total. Gente, como é que alguém vai pedir um patrocínio para ti? Tu pede o mínimo. Ó, assiste alguns vídeos lá para ter uma ideia de como o patrocinador pensa, para poder pelo menos discutir. O cara não teve, não é questão nem de tempo, o cara nem deu bola, o cara não teve nem saco para pegar e ver um ou dois vídeos, para ver alguma coisa, como é que funciona. E queria o patrocínio na marra, aí chegou e não tinha ideia nenhuma. Queria que, quer dizer, se eu tiver que montar o patrocínio, a ideia, eu vou fazer para a minha escolinha, a escolinha Vitória, que já é da Vitória. Quando eu tenho alguma ideia, coisa, eu aplico no meu time, na escolinha Vitória, não ia montar para ele. Ele tem que vir com o material dele, com o recurso dele e ter a sacada. Nós do Vitória Esportes, quando a gente tem uma sacada, a gente aplica na escolinha Vitória. E quando a gente tem uma sacada com a empresa, com o site, como a última que a gente tem agora, que é o projeto de patrocínio compartilhado, que se a sua equipe não participou, tem que entrar lá e se inscrever e participar, porque é fabuloso. Vai trazer dinheiro para a sua equipe, vai trazer material, vai trazer patrocínio real para a sua equipe. É só fazer o que a gente pede lá, passo a passo, que vai dar certo. Mas o cara não vem com nada, entendeu? E aí é assim, é o que eu digo para vocês que estão sempre vendo meus vídeos e procurando patrocínio, apoio. Gente, conheçam o patrocinador. Conheçam. Ah, o cara tem um mercado. Conheça qual é a necessidade do mercado, quais os pontos fracos do mercado, se está fraca a divulgação dele aonde, qual o setor, qual a idade que ele não está absorvendo. Bah, eu tenho que atingir o pessoal mais aposentado. Pô, chega com um projeto do time que vai atingir lá o pessoal aposentado. Ah, eu tenho que atingir mais crianças, eu tenho uma loja de brinquedos. Bah, chega com um projeto de time que, ó, nós vamos fazer uma parceria e nós vamos fazer uma divulgação com as crianças da escolinha, na frente da tua loja, tal e coisa. Vamos fazer vídeo com as crianças dando depoimento dos brinquedos. Sei lá se ele tem uma loja de brinquedos. Mas monta alguma coisa de acordo com o que o cara precisa. É um ano de crise. Se você está vendo esse vídeo em 2017, que é quando for lançado, eu não sei daqui para frente como é que vai ser. Mas é um ano de crise. Ninguém está jogando dinheiro pela janela. Patrocínio não é caridade. Patrocínio é investimento. E o patrocinador, ele quer investir, mas ele quer ter o retorno. Ele quer saber o retorno que tem. Então não adianta o cara não ter saco, por exemplo, de se o patrocinador disser para ti Cara, a nossa empresa tem um e-mail, a gente vai entrar em contato contigo por e-mail, a gente vai conversar por Skype. Ah, mas eu não tenho e-mail, mas eu não tenho Skype. Cara, perdeu. Vai lá e faz o e-mail, vai lá e faz o Skype correndo. Ah, a gente conversa por WhatsApp, vai lá e faz o WhatsApp se não tem. Ah, a gente é preocupado com causas sociais. Se você não fez nenhuma causa social, já pesquisa como é que pode fazer uma. Ah, entra no meu site, pega algumas dicas aí, no canal do Vitória Esportes e faz uma atividade social com o teu grupo de pessoas do time, de comunidade, de lá sei eu, de clube social, ou da escola, da onde está o time de vocês e faz uma atividade social, lá sei eu, para os cães abandonados de rua, campanha do agasalho, doação de sangue, câncer de mama. Então, tem várias campanhas que vocês podem fazer, ajudar e dar destaque para a equipe. Se o cara diz que é preocupado com as causas sociais, mas daqui a pouco tem uma empresa que é preocupada com causas sociais. Vocês na cidade já viram várias vezes elas envolvidas e apoiando projetos com causas sociais. Aí o teu time não faz nenhuma causa social e ainda vai pedir patrocínio para o cara sem nem ao menos se ligar que o lance deles é esse. Então, gente, não adianta pedir patrocínio sem conhecer o patrocinador ou pelo menos bater um papo antes e tentar se ligar o que ele está interessado. Não vai dar certo. Desculpa me estendi demais, a dica era essa. A gente se encontra na próxima. Um grande abraço. Até a próxima dica. Tchau. 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 Tchau.